Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver coisas que o seu celular não precisa ter porque você não deve se importar, porque você não é burro e se é, não deveria que nós vamos descrever aqui que você não deve dar a mínima na hora de comprar um smartphone novo Exatamente Nosso objetivo é que você gaste o mínimo possível, leve o melhor possível e na moral, tem muito celular que grita demais à toa porque tem muito celular bom que silenciosamente só presta não precisa avisar que tem 40 câmeras nem nada e o bicho do vídeo é esse que você gasta dinheiro direito E antes da introdução, tem alguns modelos que se a gente traduzir de um jeito correto é meio que um macaco robô de cu Começando por uma marca conhecida como Cubot e o nome do modelo, excelente por sinal, King Kong Power porque, por que que pareça, tem variações do King Kong aqui que eu já encontrei no site Estamos aqui e temos várias coisas muito interessantes Primeira coisa, temos a primeira informação aqui, CPU blá 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 Primeiro sinal, não foca com o processador? Boa coisa não é, não costuma ser Quantos gigahertz tem não faz a menor diferença, aí não serve pra absolutamente nada Ó, aqui a gente tá usando o King Kong Cubot Fui cortado Você foi claramente cortado Aqui a gente tá usando o Cubot de ponta de lança porque tá com um anúncio feito de um jeito chernobilesco Então, tem alguns problemas aqui Mesmo que esse celular seja bom Não é Não, calma Mesmo que ele seja bom, isso aqui está feito de um jeito assassino Você entra aqui no próprio AliExpress e coloca Xiaomi, você não vê essas coisas assustadoras Só que, o nosso aviso aqui Preste atenção Não é sobre uma marca É sobre práticas de mercado Se você ver alguma das coisas que o Pedro vai falar Num celular da Ulefone, da própria Xiaomi, da Samsung, da Motorola, não sei o que, não sei o que, não sei o que Algumas coisas se aplicam Por exemplo, quando você tem um bom tablet da Samsung, tá lá Exynos só, tá tal, Snapdragon, tá tal Quando você tem um tablet da Samsung mais simples, tá lá, Octa-Core Porque é uma prática normal de mercado Quando o processador não é tão bom, só colocar que é Octa-Core Então, esse tipo de toque que o Pedro vai dar É pra você anotar pra qualquer marca Não é pra falar É, eu comprei o Ulefone, esse Cubot é lixo Ou vice-versa Não seja assim Bora lá O que você estava vendo de bom aí? Você está em choque, né? Bom nada Bom nada O que você viu em choque? Como é que é? Aqui Primeiro que tem essa tradução ali, realmente de Chernobyl, né? É o Google empalador que traduziu Porque esses sites Eles nunca adotaram, assim Tiveram carinho de traduzir Pegar alguém, corrigir os erros e tal Porque Power é uma palavra E mesmo que seja o nome próprio do smartphone Ele não sabe a diferença Porque passou pelo Google Tradutor ali E tem a menor revisão Mas temos aqui Tela de 5 polegadas Ok Resolução é essa beleza Se fosse a bolagem eles falavam Como não é provavelmente LCD Que dirá LCD, aliás Temos aqui Uma câmera traseira de 48 megapixels Lente principal MPPDAF, né? Porque eu entendo porque eu trabalho no ramo, né? Mas o que quer dizer essa quantidade de megapixels? Nada E na moral Quando aparece PDAF ali na câmera É tipo avisar Você está comprando uma roda Que parafusa Para carro Para você calibrar Mano São coisas óbvias O PDAF Não devia estar ali Toda a câmera praticamente Tem detecção de fase Tem detecção de fase Que é como é que é Face Detection Autofocus Quando você coloca um item básico Por exemplo Este notebook Suporta a memória RAM Você está brincando que alguém colocou isso no anúncio Cara, tem anúncio nesse naipe Então esse tipo de coisa É um aviso Essa câmera deve ser tão ruim Que você tem que colocar Que ela é capaz de tirar foto Não é possível É Inclusive ela precisa de uma câmera De visão noturna aqui Que muito provavelmente Não é uma câmera noturna Ela só auxilia o sensor principal Porque não está entendendo nada E uma lente macro de 2 megapixels E é aquela coisa Macro é uma coisa muito legal Mas quando eles colocam Um sensor de 2 megapixels Não tem nenhuma utilidade Isso aqui E você percebe Que o projeto disso aqui É antigo pelo seguinte Primeiro O 5G está ausente Não aparece aqui Nenhuma das redes Segundo Bio Bioletuf Bioletuf 2.4.2 4.2 4.2 4.2 é um padrão bem antigo já Então já demonstra Um certo cansaço do projeto Podia ser bluetooth 5.0 Para estar defasado Porque já teve 5.1 5.2 Enfim Não 4.2 Mas Bioletuf foi ótimo É E esse modelo aqui Como ele é mais diferentinho Afinal ele é um King Kong Ele tem uma lanterna de LED aqui Porque Aí é que está É uma coisinha que você pode querer ou não Não sei se agrega ou não Mas ele pode usar isso pelo menos Esse celular Eu vou repetir Ele pode ser bom sim Sabe por quê? Tem um público Que comenta Não é Não, não, não Tem um público aqui no canal Que comentou uma coisa uma vez Quem trabalha com obra Ou trabalha com coisas mais pegadas Pega um celular desse daqui Isso aqui quebra O King Kong Ele entra naquela de celulares rugged Não importa o quanto ele seja de Chernobyl Ele não quebra A tela não trinca tão fácil Essa lanterna dele é para sobrevivência Então eu entendo que a pessoa topa levar um celular um pouco mais neandertal Mas que não vai virar pó O cara comprou Olha a oportunidade que você perdeu Seu lixo O celular um pouco mais Poxa, ele é mais antigo Primata Tá na sua cara Ah O filho da c**** Chama King Kong Eu não tinha visto Isso não te ocorreu? Não me ocorreu É porque eu não gosto muito de King Kong Desculpa Eu acho um filme meio Hum, meio manjado Nem Godzilla Que? Eu não gosto de filme de monstro gigante Eu gosto de um só Entendeu? Por que eu gosto de King Kong? Eu sou um robô gigante Eu viro o que? Um King Kong King Kong já não é legal Você ainda vira um Que robô que vira King Kong? Senhoras e senhores Deixem nos comentários o que? Optimus Primal Para ele Isso Traga essa decepção para o Pedro Se eu não achar aqui A gente vai tretar Optimus Primal? Você vai ficar triste E vai ter um 3D zoado ainda Gente, o que é isso? Fast Charge aqui 33 watts Isso não é rápido Eu não sei que você tem iPhone, viu? Que fica emocionado Nossa, 33 Eu nunca tive tanta velocidade No céu Isso aqui não é grande coisa Também Isso aqui, inclusive Essa animação aqui Essa imagenzinha É da Xiaomi Você vê a ausência de coisa E chegamos aqui Exatamente no ponto Que vai aparecer em todos os outros modelos Que a gente pegou Que é Triple Rear Cameras Que é câmera triple traseira Desnecessário Bosta, bosta, bosta Não é porque tem 3 Que são 3 sensores bons Que são 3 sensores Travaram juntos Que são 3 sensores Que se comportam individualmente bem Não, só estão aqui Para ficar Nossa, que bonito 3 parecem tão industrial Mas não é Nenhum deles presta Aqui que... Ah, nossa Flash de 1A Poxa Quantos Amperes Tem o flash do seu celular? Ninguém nunca se preocupou com isso É só tentando jogar Vomitar o número aí Para fazer você comprar Verdade É tipo falar Qual que é o material Da pintura dessa caneca Cara, não faz Deixar de ser uma caneca São dados inúteis Isso tem bastante em celular É, só para deixar claro Esse modelo especificamente aqui O King Kong É... 16 GB 8 GB mais 8 GB de expansão Não existe expansão de memória RAM 8 GB mais 8 GB? Mentira Estão mentindo É 8 Big Memory 256 GB de RAM Não fala tecnologia também Deve ser uma bosta Mas 8 mais 8 Não existe Talvez seja aquele recurso Que a Samsung tem Que é o... Que é o... RAM Plus Mas nem a Samsung Anuncia assim Ela coloca 8 de RAM Mais X de RAM Plus Ela é honesta Ele tem o IP69K E o K Você lembra o que é? A gente pesquisou outro Porque nem a gente sabia É, que é de Kelvin De temperatura Kelvin Altas temperaturas Então isso aqui É de fato uma coisa Para durar Não sei se Você vai querer que dure Porque o celular parece horrível Mas ele vai durar Ainda mais com 10.600 mAh De bateria Tem dados que importam O número grande E o número bom Sabe? Tem um celular que eu comentei aqui Eu esqueci a marca dele Ele tem um relógio atrás O pessoal falou Não, isso aqui é celular de obra Tudo mais É para ser resistente Concordo Mas ele continua Uma porcaria o software Ele não funcionou Durante o teste E ele tinha erros de tradução Então Ah, é que esse celular Não é para qualquer público Claro É para um público Que não liga para a tradução errada É para um público Que não liga para a software ruim Porque assim Você pegar um Caterpillar Porque você trabalha em uma obra Eu entendo Pegar um Chernobyl Qualquer mal feito Cara, não é porque ele não quebra Que ele passa a ser bom Não é porque ele não quebra Que a foto ruim Passa a ser menos ruim Eu entendo O público que precisa É para ser um celular resistente Mas quando você pega Agora sem zoeira Um Galaxy X Cover Pro Ele funciona E não tem nenhum erro de tradução Ah, só tem essa opção? Não Tem as opções Que tem erros de tradução E que não vão passar a ser boas Então assim Quando a gente está falando aqui Fatos Ok Ah, ele é resistente É Ele é bom? Não Não mistura as duas coisas Eu entendo que ele pode ser O celular que você usar no dia a dia Mas falar que ele é melhor Que um iPhone 14 Pro Max Que o S23 Ele não é E você sabe disso Pare por gentileza Não, assim Pausa O que você está falando aí? Pausa Porque é o seguinte A nossa ideia de abrir um site Com outros modelos Que não são comumente vendidos no Brasil É para evitar problema Só que é o seguinte Então umas coisas aqui Está te machucando, né? A gente pode fazer um vídeo Só de coisas chinesas Meu É um S3 Lite Um modelo que não existe Não, é um FUF, né? FUF Exatamente É um FUF 550 mano Tá Aí o que acontece O vendedor corno Limpa o celular Para tirar foto Olha isso aqui Faz a falsidade Ser original Sabe? Isso aqui está imundo E fora que, mano A caneta Aqui eu tenho Ó Comparação Não, não está nem aqui Essa bosta Tem a caneta lá Do S23 Ultra Não tem no S23 normal Está aqui Está o tamanho da mão Virou uma brocha De pintores Dá para vocês começarem A mentir melhor É que nem os golpes Que eu estou recebendo Seja mais criativo Caraca, não Aí ficou discrepante mesmo Eu vou deixar você acalmar Vamos para a Google Pong Store Que eu estou vendo aqui Vamos para a Google Pong Store Que eu estava vendo aqui O que eu coloquei na pesquisa do AliExpress? Best smartphone É, só para ver o que aparecia Veio o Cubote King Kong Veio o S23 Ultra De 300 reais Veio um Caterpillar Que esse de fato é bom Beleza Caterpillar é legal Se for original E Veio isso daqui 396 reais Um HTM GT2 Pro Smartphone desbloqueado Famosíssimo Aí eu pensei Cara Isso aqui Na moral Eu já vi gente aqui no canal insistindo A gente já conversou sobre isso Quem quer continuar insistindo Tudo bem É só parar de comentar Porque assim Na moral Você pode fazer o que você quiser De errado na sua vida Desde que não atrapalhe os outros Não é ilegal ser burro Não é ilegal ser burro Mas quando você comenta Mentindo para os outros Que tem Que funciona Pode comprar Eu garanto Aí você está sendo mau caráter Não é que você está sendo burro Então reconhecimento facial Ah o meu Android tem Tudo bem que ele tem É igual do iPhone Ah mas é igual do iPhone Sim ou não Aí fica um silêncio Teve um Huawei Que teve igual do iPhone Até melhor Você pode falar isso se quiser Teve da Samsung Que tinha de íris Que você pode falar Que era até melhor E acabou Não tem mais Hoje é uma câmera simples Um furinho na frente Do seu Android Que olha para a sua cara Para fazer meio uma selfie E vê se é você Não tem escaneamento 3D De focinho Igual era nesses outros Que eu citei Ou de íris Pega um celular de 396 reais E daí o reconhecimento facial E preço baixo São os principais itens No anúncio Nós sabemos que isso é uma coisa Que você tem que ignorar Na compra do smartphone Tem um vídeo aqui do Canaltech Reconhecimento facial não existe Não é para usar Não é seguro Naquele vídeo eu mostro De que ano Que é o reconhecimento facial Do Android E tem um print Lá no Android De anos atrás Fazendo setup Do reconhecimento facial Por selfie Só que no Android 4.0 Já existia essa opção De desbloqueio facial E se você não acredita nisso Se você não lembra disso A nossa edição aqui do Canaltech Vai colocar para você Algumas capturas de tela De um tutorial que eu achei De 2012 na internet Inclusive um tutorial Do Android Central De 2012 Só para checar aqui Que eu até fui no link de novo E era para você utilizar O Face Unlock Que era o nome do recurso E na matéria de 2012 Tem um monte de prints Mostrando como que era A interface horrorosa do Android Era muito ruim mesmo a interface E ali a marquinha do rosto Para você alinhar o rosto Tirar várias fotos E desbloquear o seu celular Com o reconhecimento facial Não dá nem para continuar Essa conversa sério Você está vendo um celular Com reconhecimento facial Como principal característica Ah, meu tio veio isso daqui Ah, eu quero seu celular baratinho Para mim Não esse Nenhum celular baratinho Com reconhecimento facial Vale a pena sim Você coloca aqui Xiaomi barato Aqui, esse Redmi Aqui Esses Redmi de R$400 Isso aqui você pode falar Esse é o baratinho Esse é o baratinho Ah, eu só quero um celular barato Esse aqui Isso aqui é um celular de verdade Agora você pega um celular Da HTM Que já é uma piada com HTC Que custa R$400 Desculpa R$396 É R$400 Reconhecimento facial Como principal feature Você está sacaneando Todo mundo no processo É, aproveitando Eu entrei no modelo aqui Que eu já falo qual que é Mas é que Ranking Keywords Que é o tipo de coisa Que a pessoa digita Para achar esse modelo, né O topo de bolo para mulheres Então vamos ver aqui O que é um topo de bolo para mulheres? É esse aqui Doji X98 Pro Pior que Doji não é zoado Por que tem topo de bolo para mulheres? É a tag dele Será que num bolo de casamento Você pega um Doji no topo? É, acho que é mais barato que um bolo Aí, o que acontece? Pelo menos o primeiro saboroso Aqui, ó O Optimus dos três primeiros filmes Era sangue nos olhos Vi o quarto e achei que era Meio quinto nem perdi tempo Acabou de vir aqui Adriano Você está objetivamente errado Tá? Assim como você está objetivamente errado Em achar que Os Guardiões da Galáxia Qualquer filme presta Voltando aqui Nós temos esse X98 Pro Que ele tem aqui, ó Quando aparece essas inscrições Isso aparece muito no Brasil também Que cadê? É AI Double Camera 12 megapixels Mais 2 megapixels Primeiro que a gente sabe que é som O que 12 megapixels faz? Nada Tem um negócio escrito no smartphone Eu adoro quando as coisas estão escritas no smartphone Aqui aparece o AI Photographic High Definition Certo? O que significa nada Nada Isso aqui só quer dizer que assim Aparece aqui Você vê uma lente dessa Poxa, deve ser bala Péssimo E ainda mais quando tem mentiras aqui Cadê? Como diz que o sensor é da Sony Eu duvido É da Sonya, né? Da Sonya Não, parece Sony e ainda é trademark ali De marca registrada Aí não é Sonya É S0NY Eu já vi isso É E hoje em dia assim Essas coisas aqui HD Plus Olha A não ser que seja extremamente barato Eu não acho que esse modelo é extremamente barato Pelo que ele tá apresentando aqui, né? O pior é que Doji não me causa tanta estranheza não, viu? É que esse aqui realmente é de f***, cara É, pra mim a Doji o que dói é o software Porque você pega assim os aparelhos aqui Eles têm skin própria? Que tinha um símbolo da União Europeia no meio do anúncio? Ah, ok Imposto de importação Entendi Imposto de importação Para o Doji fã? Ok É Ok Ok, é muito específico, né gente? É, o pessoal acha que só o Brasil tem imposto encaralhado Nós temos aqui, ó Blackview, pô Extra é mundial Blackview E tem coisa que não é comum Mas talvez seja útil pra você Um exemplo foi o que o Adriano falou das lanterninhas ali pra construção e tal E uma outra coisa que pode servir pra construção é uma câmera térmica Essa câmera térmica, por incrível que pareça, a gente usa aqui de vez em quando Pra ver se o negócio funcionou direito ou não pra computadoras e tal Então não é assim, ah, é tão diferente, tá querendo enganar e tal Câmera térmica é um negócio que pra funcionar direito não é qualquer empresa que faz É Então não é toda aquela Inclusive câmera térmica eu penso nisso aqui Eu penso em CAT Porque eles tem um de câmera térmica assustadoramente bom Só que é caro também Eu quero usar, né? Porque CAT ela faz empilhadeira, faz retroescafadeira e faz celular É E bota Eles fazem bota também E o... o que mais? Eles botam pra quebrar, né? Você já usou um FosseBot F101? Super loud Nossa, olha o tamanho desse alto-falante atrás Isso é um wallpaper, c*** Não, 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 não Olha atrás de novo Olha atrás de novo Nossa, é uma pedra Olha o tamanho desse alto-falante Isso não é uma caixa de som Não, pode não ser desse tamanho Mas o grill é aí Os furinhos é aí Caraca Gente, tem um submundo de celulares que são do tamanho de um martelete, né? Parece a Deep Web dos celulares, né? Olha isso, que louco Não, ó Tamanho disso na mão dele? Isso Você tem um celular desse pra usar ele de apoio pra subir montanha Ah, legal, eu usaria Claro O problema é que ele pesa meio quilo, né? Novamente, lembro Olha isso, c*** Eu não sei a ordem dos vídeos que vocês viram Mas não tomem o Adriano como referência Ele é esquisito Eu gostei desse fosse bot aí, cara Fosse bot é a primeira vez que eu escuto falar Todas as outras eu já tinha escutado falar Aí que vem os problemas Vamos lá, vamos pensar Fosse bot Eu gostei Será que? Presta, a gente vai descendo CPU MediaTek É um Helio A22 O Helio A22, se eu não me engano, ele é quadricor Então você vem aqui e faz isso aqui, ó Copia Ele é quadricor antigo Ó, e digita Days Old Pra saber quão velho ele é Ó, 2018 Caraca, ele é um remake no chip velho, né? Helio A22 Introduzido em 2018 Quad-core, eu falei? É quad-core Cortex-A53 ainda É LPDDR3 É um processador bem lerdinho É o elevador aqui do prédio que quebra o tempo todo ou é mais rápido que isso? O processador do nosso elevador do prédio com certeza é mais potente que ele O que é um problema, porque você vai comprar um celular Pra ele ser terrivelmente lento, não adianta ele ser ultra resistente Mas aí, ele dura, hein? Dura E tem bastante bateria, hein? E tem um somzão Certo, compra uma caixa de JBL, ele é mais rápido que isso Carregamento rápido, 18 watts Pra 10.600 milíper e hora Olha, ele parece um gatinho respirando É que eu tenho alergia a processador lento Tá me atacando Entendi Senhoras e senhores, eu espero que a gente tenha ajudado vocês nessas coisas Porque tem várias outras características que dá pra levar em consideração Se vocês quiserem, uma parte ou outra a gente faz aqui E nós pegamos esses modelos de lojas internacionais Até fake, né? S23 Lite não existe Pra dar um exemplo de coisas que você não deve se importar Câmeras, quantidade de câmeras faz a menor diferença Basta lembrar que o iPhone SE 2022, apesar de ser um aparelho questionável em diversos aspectos Pelo menos ele tem uma câmera traseira e ela é boa Ela é muito boa E qualquer outra coisa, coloca aqui embaixo Eeeh, Adriano? Eu gostaria de falar de mais uma coisa Na hora de você escolher o seu celular Gente, S23 Ultra, hein? 4x34 reais É então, 400 reais o Snapdragon S23 Ultra É uma boa parcela desse no Brasil Snapdragon 8 Gen 2 por 400 reais Não, pera, passa o link porque eu preciso ver isso aí Agora, agora, agora eu fico ofendido Esse é o tipo de coisa que, assim Eu acho sacanagem, agora falando sério com vocês Eu acho sacanagem a gente comprar isso aqui Pegar e falar É falso, é zoado, não sei o que Porque, assim, 400 reais A Xiaomi, que é a grande conhecida de todos os tempos Por ter celulares impossivelmente baratos Jamais conseguiria oferecer o chip do Galaxy S23 O chip custa isso Exato, o chip custa mil reais Só o chip, sem nada Sem nenhum celular em volta Eu acho sacanagem pegar e só falar Cuidado com a Shopping 11 029 4241 Store Sabe por quê? Porque se você colocar aqui Xiaomi Você realmente vai comprar coisa original E realmente vai comprar com preço legal Tipo, esse aqui, inclusive, é a Xiaomi Mi Store Você vai ver aqui Tem relógio de 170 reais Tem Redmi Note 12 de verdade de 800 reais Então eu acho sacanagem detonar Porque tem coisa boa misturada com coisa falsa Isso aqui é coisa boa Isso aqui é coisa falsa Então, o nosso objetivo aqui A gente abriu aqui Não é pra assustar você de importar É lógico que vai ter alguém mentindo nos comentários Sempre tem O nosso objetivo não é assustar você de comprar coisas no AliExpress É pra quando você olhar esses celulares aleatórios Que você costuma achar mais fácil no AliExpress Tem marcas normais Tem marcas como as que o Pedro encontrou aqui Que não existem Ah não, Doji, Cubot, Ulefone Que de fato são marcas É tudo mais Só que vende mais por lá É pra você prestar atenção nesse momento De quantidade de câmeras Porque é irrelevante ter um monte As descrições que são chamativas Que não dizem nada com coisa alguma Como a gente falou no começo do vídeo Processadores claramente defasados Aquele celular que eu gostei Aquele processador está defasadíssimo Só que está ali jogado no meio da sopa de letrinha E você fala Vixe, isso aí vai me cobrar de um jeito Então é pra ter atenção nesses detalhes Não é pra você falar Nossa, esse site eu não compraria nada Não, não, não Pelo contrário É pra você tomar cuidado com dados inúteis Na hora de você comprar um celular Não sabe o que está fazendo Não faz Ainda mais com o dinheiro É Não teve confiança de que o modelo é original Que ele comp fez Não compre Você já ouviu falar do Free On M5? Nem o Free On Nem o M5 Ó, ele tem carregamento rápido de 18 watts Logo, não é um carregamento rápido É um carregamento normal Isso é uma coisa pra você ignorar Carregamento rápido abaixo de 30 watts É só um carregamento Não é um carregamento rápido Como você mesmo falou no vídeo Então, ignorar Isso aqui Achei o que eu queria mostrar Isso aqui você tem que ignorar na compra de celulares Câmera AI Câmera com AI Nossa senhora Não significa nada Fica tranquilo Todas as empresas respeitáveis Sempre tiveram AI Só que elas não colocam esse nome A Apple tem A Samsung tem A Xiaomi tem A Motorola tem Significa câmera Ponto Todas tem pós-processamento no celular Esse pós-processamento é feito com queijo Ou com inteligência artificial Acertou quem disse queijo Logo, AI Sempre esteve presente Em todos os celulares respeitáveis Quando você coloca logo de cara Câmera tripla de AI Você É esse Eu vou pegar o Free On Claramente melhor que o S23 10 vezes melhor que o iPhone LG falava isso lá na linha K deles Em 2008 Faz anos já Faz anos Essa é uma coisa pra você ignorar Na hora de comprar um celular Acho que vocês pegaram o espírito da coisa Essas palavrinhas aqui Se vocês não souberem Pesquisem Normalmente são critérios bobos Que todo celular tem Só que ali você joga logo de cara no título E fica bizarro Não, cara Não Acho que a gente pode fazer uma parte 2 Inclusive De outras coisas pra ignorar Na hora de comprar celular Vocês podem deixar aqui nos comentários Se quiserem ver o Pedro Tendo outro derrame aqui ao vivo Seria interessante A gente pode fazer o vídeo De vamos entrar nessas lojas Mandem links pra gente A gente vai se divertir muito Se vocês passarem coisas pra gente Meu, será que é verdade? Será que presta? Será que Quero ir now? É, então não Eu vou me divertir muito Eu sacrifico algumas batidas de coração Só pra poder fazer um vídeo desse Que eu vou ficar muito feliz Bom, senhoras e senhores Eu sou Adriano Ponte Eu sou o Pedro Zipoli Deixem aí mais dicas do que vocês querem De coisas pra ignorar na hora de comprar celular E até a próxima Até a próxima Tchau Tchau Tchau